Demais falecidos, Rosa Freitas da Silva, Rosa Maria Freitas Araújo, Joselito Freitas Silva, Manuel Virgínio Câmara, Olívia de Arruda Câmara, Terezinha de Arruda Câmara, Israel Vitor da Silva, Luziette de Arruda Câmara, Carlos Antônio de Arruda Câmara, Severino Nogueira de Oliveira, Arlindo Sinésio, Josefa Maria da Conceição, Lorival Bento de Almeida, Genival Bento de Almeida, Maria Pereira Ferreira, Daniel Gomes da Costa, João Batista Rufino, Carmelita Gomes Batista, Damião Rufino dos Santos, Sebastião Rufino dos Santos, Bibiano Rufino dos Santos, José Chaves, Terezinha Silva de Lima, Cícero Trajano Batista, Anunciada Guilherme da Conceição, Antônio Epifânio de Souza, Roberto Monteiro de Melo, Robério Fernandes de Melo, Maria Marciolina, Bernadette Marcolino, Geovana Maria, Manuel Vitorino da Silva, Severino Fernandes da Silva, Por Pifíria Diniz Costa, Sebastião Costa e por todas as almas. Aniversário Natalício, Maria José da Costa Oliveira, Antônio Valbino de Araújo, Padre João de Deus Lira, Mateus Chimite Brandão, em ação de graças, de Nossa Senhora das Graças, Carlos Luiz de Arruda Câmara. Iniciemos a nossa celebração. Aniversário Natalício, Maria José da Costa Oliveira, Antônio Valbino de Araújo, Aniversário Natalício, Maria José da Costa Oliveira, Antônio Valbino de Araújo, Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos com dedos é que o Espírito Santo nos vem Feita de homens a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz Como o fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos com dedos é que o Espírito Santo nos vem As imagens são línguas ardentes, pois o amor é comunicação E é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos com dedos é que o Espírito Santo nos vem Quando o Espírito espalma suas graças faz dos povos um só coração Cresce a igreja de todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos com dedos é que o Espírito Santo nos vem Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém Pois só quando vivemos com dedos é que o Espírito Santo nos vem O Espírito do Senhor encheu o universo Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai E a força do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas misérias humanas, pecados Para celebrarmos os santos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Invoquemos com confiança a misericórdia de Deus Pai Cantando Senhor, vós sois o caminho Que ai-nos, ó Pai, com carinho De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Ó Cristo, sois a verdade Enchei-nos de caridade De nós tem de piedade Ó Cristo, tem de piedade Senhor, vós sois nossa vida Buscai a ovelha perdida De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Deus todo poderoso Que misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados E nos conduza com alegria e esperança A vida eterna Amém Com alegria e esperança e gratidão A Deus, onitrino Cantemos o hino de louvor Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Dos altos céus Pais na terra aos céus Amados Alvos, louvão e celestes Os que foram libertados Deus e paz na terra aos céus Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória a Deus Lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Lá nos céus E paz da terra aos céus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio e todo o Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Vós que estás junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória a Deus lá nos céus E paz da terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz da terra aos céus Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus lá nos céus E paz da terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz da terra aos céus Oremos Ó Deus Que pelo mistério da festa de hoje Santificais a vossa igreja inteira Em todos os povos e nações Derramai por toda a extensão do mundo Os dons do Espírito Santo E realizai agora no coração dos fiéis As maravilhas que operastes No início da pregação do Evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém Leitura dos atos dos apóstolos Quando chegou o dia de Pentecostes Os discípulos estavam todos